Esse é o Ancapsul e nós vamos falar da profissão de influencer digital. Olha que chique, olha que coisa. O Brasil já tem mais influenciadores digitais do que advogados e médicos. Será que isso é uma coisa ruim? Ou será que isso é uma coisa boa no final das contas? Vamos entender esse assunto que eu tenho uma visão sobre isso daqui que eu acho que é uma coisa positiva no final das contas. Afinal, advogado e médico, daqui a pouco a inteligência artificial está tomando conta mesmo, né? Melhor ser influenciador digital. Essa notícia foi sugerida por 123 de Oliveira 4 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu não sei se eu sou influenciador digital ou não, tá, gente? Talvez seja, né? Mas eu influencio o quê no final das contas? Eu acho que eu não influencio em nada. Eu só leio as notícias aqui e dou a minha opinião libertária sobre as notícias que saem por aqui. Se eu influencio em alguma coisa ou não, depende das pessoas que me assistem se acham que o que eu falei é uma coisa legal ou não, né? Mas, olha só, isso o que eu faço aqui é só um pedacinho dessa história toda. Tem um monte de influenciador digital. Ele tem os modelos que fazem receitas e tiram fotos muito bonitas e coisa e tal. Algumas dão dicas de beleza também. Tem o pessoal que faz vídeos de programação. Tem o pessoal que faz um monte de coisa na internet justamente para ensinar outras pessoas. Enfim, a seguir um estilo de vida, a fazer alguma coisa, é entreter a pessoa, no mínimo, durante um tempo ali, né? E é curioso isso. O pessoal está fazendo aqui, lógico, num tom de crítica, né? Como pode? O Brasil precisa de advogados e médicos, né? E enfermeiros e engenheiros e coisa e tal. Como é que tem influenciador digital? Eu acho o seguinte, na verdade, é o contrário. O que acontece? Por que tem tanto advogado no Brasil? Isso sim é um erro do planejamento central. Porque no Brasil se criou essa ideia de que ter diploma superior é uma necessidade e coisa e tal. E não tem profissão mais fácil de você aprender que a profissão de advogado. A verdade é essa. Então, decoreba danado. Eu fiz faculdade de direito, garanto pra você. Veja bem, você se tornar um advogado é diferente de você se tornar um bom advogado. São coisas diferentes. Ser um bom advogado tem todo um outro conjunto de conhecimentos pessoais, de capacidade, de empatia, enfim, que é todo um outro patamar da coisa. Estou falando assim, você virar um advogado, ter carteirinha da OAB. Isso é moleza, é fácil pra caramba. Faculdade de direito é só cuspe giz, não tem mais nada. O professor vai lá, dá aula, decoreba do caramba, você decora as coisas todas lá. Então dá um jeito de colar nas provas, passa em tudo. Prova da OAB é uma molinha, não sei como é que o pessoal fala de tanta dificuldade em prova da OAB. Mas enfim, ali sim você pode criticar. Por quê? Porque há realmente um excesso de advogado. É só você perguntar pra qualquer advogado. Tem advogado demais no mundo, verdade? Essa aqui no Brasil, o que tem de advogado no Brasil não tá no gibi. Podia ter um quinto e estaria muito bem servido, muito bem atendido. Eu faço a minha parte não advogando pra outras pessoas. Só advogo em causa própria. Enfim, agora, médicos talvez fosse uma coisa que realmente precisasse de mais. Aliás, eu tenho uma crítica a essa dificuldade de criar médico no Brasil. Um país tão pobre que precisa tanto de serviços de saúde, devia ter mais faculdade de medicina. Ah, mas ia formar médicos que não são tão bons assim no final das contas, né? Mas, meu amigo, a gente tá precisando de muito médico. Mesmo um médico meia boca é melhor do que nenhum médico lá no interiorzão lá da Bahia e coisa e tal, no interiorzão do Amazonas. Você tem lugares que não são atendidos. É melhor você ter um médico meia boca ali do que não ter nada, né? E aí fica esse mercado super restrito, né? O pessoal quer manter aquela coisa de que não, médico é tudo milionário. Médico é tudo milionário mesmo, tá? Você pode saber. O cara formou em medicina, tá com a vida feita. Não acredita nesse papo de médico que fica chorando aí. Não que tem médico demais, não tem nada. O pessoal fica tudo rico, rapidinho. Mas a verdade é a seguinte, tinha que ter mais médico pra equilibrar nesse negócio. A diferença aqui é exatamente essa, né? No caso de médicos e advogados, são profissões que são controladas pelo Estado. Então, em última análise, o Estado meio que define a quantidade de pessoas que tem nessas profissões. E aí acaba dando esses desequilíbrios. O caso de influenciador digital é um livre mercado, meu amigo. Qualquer um, você quer virar influenciador digital, bem-vindo ao clube. Crie o seu canal aí, começa no YouTube, começa no Instagram, onde você achar melhor, no Twitter. E pronto, entrou no mercado. É um livre mercado isso daqui, meu amigo. É a essência do livre mercado. Se você tiver algo a acrescentar à discussão, se você tiver um ponto de vista único seu, se você tiver uma boa capacidade de comunicação, se você tiver realmente uma forma de falar o tópico que você tem interesse, ou então, se você tiver um tópico interessante pra falar, eu sinto falta pra caramba de história do Brasil. Eu vejo os canais de história da Europa, história dos Estados Unidos, o pessoal vasculha até, assim, o cara que foi no banheiro enquanto não sei quem tava fazendo não sei o que lá. Tem uma quantidade enorme de detalhes. Não é possível que no Brasil não tenha gente que estude história a fundo e que queira fazer vídeos detalhados de história, saindo da parte comum. Porque aquela parte comum todo mundo aprendeu na escola. Ah, 7 de setembro, 15 de novembro, descobrimento do Brasil. Isso aí todo mundo sabe, não interessa. Mas tem inúmeras coisas na história do Brasil. Outro dia, por exemplo, isso já foi um fenômeno na época da internet, que eu estudei uma época, no segundo grau, numa cidade pequena lá de Minas, chamada Cataguases. E aí sempre teve a curiosidade, a gente tem que ver esse nome, né, Cataguases, é um nome estranho e coisa e tal. E aí foi pesquisando na internet que o pessoal descobriu que, na verdade, é devido a uma tribo indígena da região de Poços de Caldas. Cataguases fica do outro lado, quase no Espírito Santo, ali na fronteira com o Espírito Santo, em Minas Gerais, uma cidade pequena, perto do Espírito Santo. E é por causa de uma tribo indígena que tinha lá em Poços de Caldas. Mas como é que pode isso? Como é que chegou nesse negócio? E aí tem toda uma história, porque, na verdade, os Cataguases, que era essa tribo que tinha lá na região de Poços de Caldas, em determinado momento, o estado de Minas Gerais inteiro era conhecido como Terra de Cataguases, em homenagem a essa tribo, que era uma tribo muito importante lá na região e coisa e tal. E aí, depois, isso acabou caindo de costume. Minas Gerais virou Minas Gerais e coisa e tal. Teve todo o ciclo do ouro e coisa e tal. E aí, lá em Cataguases, na verdade, chamava-se a Vila da Meia Pataca, e eles decidiram mudar o nome para um nome mais bonitinho e acharam que Cataguases era um nome bacana em nome, em homenagem ao estado de Minas Gerais, que é o território de Cataguases. Esse tipo de coisa é uma coisa interessante para cada... E deve ter história disso para cada município do Brasil, cada buraco do Brasil. Tem uma história interessante, tem uma coisa bacana. Olha só, o que não falta é coisa interessante para o influenciador digital falar. Para você falar na internet, para você pesquisar e fazer uma coisa interessante. O que não falta é isso. E isso aqui é um livre mercado, meu amigo. Ninguém perde nada, não. Se você não gosta do meu vídeo, você fecha o vídeo, vai embora, vai assistir outra coisa. Vai ver TikTok lá, o pessoal fazendo dancinha no TikTok. Não tem problema nenhum. Cada um faz o que quer, cada um assiste o que quer. Então, tem mais influenciador digital do que médico e advogado? É uma maravilha isso. Significa que nós estamos atendendo a uma necessidade, a uma demanda da sociedade brasileira. Porque a verdade é que se não tivesse retorno para o pessoal, a pessoa acaba produzindo menos. Hoje em dia, eu me dedico integralmente a isso daqui. Durante um tempo, esses vídeos que eu fazia aqui eram vídeos que eu fazia de diversão. Eu tinha o meu trabalho, fazia o meu trabalho e de vez em quando fazia um videozinho para brincadeira. É divertido fazer vídeos aqui no YouTube. É divertido essa brincadeira de influenciador digital. Isso aqui eu acho que é outra coisa que falta ver aqui, porque eles dizem que o Brasil é o segundo número de influenciadores digitais no mundo, com 13 milhões de influenciadores digitais. Mas, na verdade, não diz quantos por cento desse pessoal vive disso, porque isso é uma outra história. Você fazer videozinho e botar na internet, qualquer um faz. Agora, ganhar dinheiro com isso é um outro patamar, que quem tiver uma boa qualidade vai acabar conseguindo, não tenha dúvida. E tem todo um desafio de você manter o seu canal relevante. Eu já percebi que você tem que mudar de tempos em tempos. Se você ficar fazendo a mesma coisa durante muito tempo, o modelo esgota, as pessoas param de ver o vídeo. Então, é um desafio grande isso daqui, não é? Pode parecer que é muito facinho, assim, ah, vou fazer um canal, vou ganhar dinheiro pra caramba. Não, não é assim. Você tem que pensar nessa coisa, na evolução com o tempo e coisa e tal. Enfim, veja, o fato de ter muitos influenciadores digitais não prejudica ninguém, na verdade, no final das contas. Justamente porque é um livre mercado. Talvez o errado é o outro lado. O errado é o número de médicos, enfermeiros e engenheiros que tem por aí, que justamente por ter sido um número ditado pelo Estado, esse sim tem coisa errada aí. Você acaba sendo prejudicado por isso. Porque, em última análise, aqui no Brasil, muitas das pessoas formadas foram formadas em escolas públicas. Então, todo mundo pagou pra essa pessoa se formar. Quando você pega um diploma, como eu peguei o diploma de engenheiro pela UFRJ, eu, na verdade, todos vocês me ajudaram a formar, a verdade é essa, né? Porque não existe nada grátis nesse mundo, tudo é pago. E a minha faculdade foi paga pelas outras pessoas. E isso é o grande erro que eu acho que há nisso daí. Tanto que quando eu já estava mais velho, eu fui fazer direito, eu fiz questão de fazer numa faculdade privada, porque eu queria pagar, eu não queria que as outras pessoas pagassem por mim. Enfim, mas imagina o quanto isso inclui de ineficiência na economia brasileira, o fato de você ter um monte de gente formada que acaba não tendo emprego nas áreas feitas. É muito melhor virar influência mesmo. Você não está prejudicando ninguém, você não está gastando dinheiro de ninguém, você não está exigindo nada, você está colocando a sua capacidade ali. Se você for bom no que você faz, não falta oportunidade, não falta o que fazer em influência digital. Então, é o que eu digo, parabéns aí aos influenciadores digitais que já são mais do que médicos e advogados. Estamos ficando importantes. E é o que eu falo também. Olha só, está vindo inteligência artificial aí, daqui a pouco engenheiro, advogado, esse pessoal, tudo vai ser só operador de prompt. Vai todo mundo virar operador de prompt de inteligência artificial. Não vai acabar a profissão não, vai continuar atendendo médico, vai continuar atendendo engenheiro. Mas qual vai ser a principal tarefa do engenheiro? Saber fazer aquele prompt maneiro e quando a inteligência artificial parir o projeto, olhar para o projeto e ter uma garantia de que aquilo ali é realmente uma coisa factível. Enfim, as profissões vão mudar no futuro. Quanto você vai precisar de cada pessoa no futuro vai mudar. Venha para o livre mercado. O livre mercado é a melhor coisa que tem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.